Sinceramente, hoje eu não queria estar aqui apresentando o Balanço Geral. Pelo menos nesse primeiro bloco, inclusive dá tempo, se o diretor quiser trazer um dos repórteres para apresentar aqui, esse primeiro bloco, que eu vou te contar um negócio. Jornal de Sexta-feira? Feriado violento em Governador Valadares. Uma mulher de 34 anos foi assassinada no bairro Santos Dumont 2. Uma dupla suspeita do crime foi presa e a motivação ainda é desconhecida. Dá a reportagem aqui, pode balançar. Ao lado do corpo de Francélia Cristina Siqueira da Maceno, uma bicicleta foi encontrada pelos militares. O que dá a entender que a mulher pedalava no momento em que a ação criminosa foi registrada. A polícia militar explicou que a vítima foi morta a tiros e a pauladas. Nós recebemos aí uma ligação via 190, né, informando que já havia uma mulher que tinha trezeúdos aqui, agredindo com pauladas, etc. Viemos até o local o mais rápido possível e nessa diligência chegamos aqui, a senhora já estava, né, caída ao solo, com bastante sangue, e proveniente das possíveis pauladas, né, e com a chegada da perícia foi identificado. Que, na verdade, além de ter sido alvejada aí com várias pauladas, ainda foi vítima aí de disparos de armas de fogo. A polícia informou ainda que o corpo foi reconhecido por um familiar da vítima. Dois homens se esconderam em uma residência, mas foram encontrados pelos militares. Conforme a ocorrência, a roupa que eles usavam havia manchas de sangue. O material foi apreendido e será analisado pela perícia. Os homens de 26 e 42 anos têm várias fichas criminais e foram encaminhados à delegacia civil. A polícia informou que a vítima tinha uma passagem por tráfico de drogas. Lá tem passagem, tem passagem lá consta até tráfico de drogas, mas conversei com o filho dela, ele falou que ela não tem problema nenhum no bairro, e foi feito de diligências, né, recebendo informações aqui de pessoas que morrem de medo aqui do local. Então, são anônimos, eles citaram o nome de possíveis autores. A perícia coletou evidências para ajudar a desvendar a dinâmica da ação criminosa. O corpo de Francélia Cristina Siqueira Damasceno foi removido pelo veículo da polícia civil e encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A motivação do assassinato é investigada pelas forças de segurança. A gente vai continuar nas diligências para tentar chegar e a possível motivação desse fato. Enquanto a polícia atendia o caso de homicídio, a equipe policial foi informada que os suspeitos seriam membros de uma gangue e que outros integrantes estavam em um imóvel próximo ao local do assassinato. Na casa, uma arma de fogo, munições e drogas foram apreendidas. Aí agora é o trabalho da polícia civil no inquérito, né, pra apurar aí, né, a motivação. Quem foi preso como suspeito se ficar confirmado, que são realmente os autores que estão envolvidos, eles é que vão contar da motivação de tamanha crueldade, né. É porque qualquer homicídio já é danoso, já é terrível. Agora, quando coloca esses elementos aí, paulada, em alguns casos, pá, picareta, inchada, facão, né, esses elementos aí é pra mostrar o que eu falo aqui e a lei vai chamar, tecnicamente, de ânimos necandi, né, vontade de matar. Porque o sujeito que dá a paulada na cabeça do outro não quer que o outro sobrevive. Olha, Nicoméde, mas pode acontecer da pessoa atirar no outro sem querer matar? Pode acontecer, pode acontecer. A lei até prevê isso. A tentativa de homicídio é isso. A pessoa... tem uns que querem matar e não conseguem. Outros podem matar e não querem. Tem até uma teoria sobre isso, né. Quero, mas não posso, posso, mas não quero. É discussão lá pro tribunal do júri, né. Ah, então quem dá uma paulada na cabeça do outro sabe de que tipo de lesão que tá gerando na pessoa, né. Tamanha crueldade.